Oi, olá, olá, gente! Eu estou na Feirinha da Concordia Corredor S, que é este, Corredor S, na Banca 28, olha, que é um dos box da Carol Modas também, só que neste tem biquínis, gente, dá um preço legal, os biquínis são lindos. Olha, aqui nesse corredor tem a entrada também que vem lá do Lago da Concordia, olha, nesse corredor amarelo, está vendo? Lago da Concordia, chega aqui é o box da esquina, S28, então vai ter muitas roupas jeans, como eu sempre estou filmando, da Carol Modas, mas tem os biquínis, então eu vou falar para vocês dos biquínis hoje, todos estão R$30,00? Sim, aí no atacado sai R$28,00 e o infantil sai R$25,00. Tá, aí vai ter vários modelinhos, né? E as calcinhas também, né? Só tem três modelos de calcinha ali. Ah tá, já está ali, aqueles três. Olha, os modelos das calcinhas, um é liso, o outro tem um drapezinho, que é aquele preto na alça, e o outro é amarradinho. E o suquíni? Aquele também. Aquele vai para chegar, mas vai chegar no poço ainda. Tá, ainda vão chegar, vai ter, mas ainda não tem desse daqui. Esses três tem, né? Sim. Esses três modelinhos vai ter. Curtininha, está vendo, gente, como que é? Aqui o conjuntinho já está formado, não é mão do seu biquíni não, né? Não, já está formado o conjuntinho. Olha, vou pegar aqui. Olha que graça, adorei esse colorido. R$28,00, comprando quantas peças? A partir de seis. A partir de seis peças, mínimo seis peças, é R$28,00. Um só, R$30,00, gente. No cartão, R$30,00. Ah tá, aí passa cartão também, vai ter o acréscimo do cartão. Ah, é verde, que lindo. Então no momento você vai ter PMG, é isso? Sim, PMG. Infantil. Infantil. PMG, infantil. É esses daqui, os infantis, né? É, e os maiôs. Ah sim, tem o maiô. Quanto está o maiôzinho? Ele está R$30,00 também. R$30,00 o maiô infantil, gente. R$30,00. Ah, que gracinha. Um babadinho no bumbum. Olha, várias cores. Esse aqui tem dois babadinhos. Dois babadinhos no bumbum. Tá, agora eu vou mostrar as jaquetinhas. Gente, muitos modelos de jaquetinha. Ó, essa daqui que tem capuz de moletom e manga de moletom, está R$35,00. Olha, essa com destróides, linda. É PMG? Essa é PMG, agora essa só tem a última peça GG. Aquela é PMG também. Uhum. É porque agora é verão, né? Aí começam a vir mais coletes, é isso? Colete, biquíni, né? Aham. Quanto está o colete? Colete tem de R$35,00 a R$40,00. E esse curtinho preto aqui está R$30,00. Esse. E esse aqui? Com manguia. Esse está R$40,00 também. Ó, o colete tem bastante? Ou está acabando? Esse tem... Ah, a gente faz reposição. Uhum. E essas tem bastante? Essa tem. M, G, G, G. M, G, G. Tá quanto? Tá R$50,00. 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 Olha, Max. E esse Max aqui, ó? Esse Max está R$40,00 também, é colete. Tem bastante? Tem, PMG. Aham. Esse daqui o que é? Uma jaqueta? É uma camisa. Uma camisa? O tecido é fininho ou é tecido grosso? É fino. É fininho, né? É tipo, camisa mesmo. Camisa. Tá quanto? Essa está R$45,00. R$45,00. É PMG? PMG. Não, ó. PMG. Ó. Quem não gosta de uma jaqueta jeans, né? Max ou não, com rasgo ou não. Quem não gosta? Tô falando. Quem não gosta de uma jaqueta jeans, né? Tendo rasgo ou não tendo rasgo, escura ou clara, lavada, de qualquer forma. Todo mundo tem que ter uma no guarda-roupa, gente. É muito legal. Uma jaqueta jeans é muito versátil. Olha lá, várias cores, os biquinis. Então é isso. Beijos. Até o próximo.